PHS, PROJ, PV, PSOL. O pessoal vota sim, senhor presidente, por uma razão muito simples. Se nós tivéssemos ao contrário aqui, fosse a presidente Dilma e a oposição a outra, nós votaríamos, tenho certeza que eles votariam ao favor, para valorizar o Congresso Nacional. Ou seja, para se propor uma desestatização, para se propor uma privatização, nós estamos eliminando o crivo do Congresso Nacional, democraticamente? Nós estamos dando de barato, então, que a privatização é boa de qualquer jeito, que o mercado financeiro quer, porque as empresas estrangeiras querem. E aí sim vai gerar mais e mais corrupção, mais e mais quebra do patrimônio público brasileiro. Então é óbvio que nós somos a favor dessa emenda do PDT, que valoriza o Congresso Nacional e as decisões coletivas.